E amanhã, é amanhã, amanhã, lá na Rússia, os 211 delegados representantes das confederações vão escolher a próxima sede da Copa de 2026. Mas é amanhã? Amanhã, eles vão escolher. Mas não façam coisa que presta. América do Norte ou Marrocos. Essa é a briga. América do Norte, você sabe, que é uma candidatura tripla. Estados Unidos, México e Canadá. Vai dar Estados Unidos amanhã, viu, André? É, mas é o bom senso, né, Nilson? O bom senso determina isso, eu acho, né? Até porque são 48 seleções, 48, e precisa um pacotão de estádios. Mas tem, e aí você pode ter esse pacotão de estádios no México, no Canadá e nos Estados Unidos, sem dúvida. Acho que não precisa nem construir nenhum. Pode trocar uma lâmpada lá, colocar um tapete e tá tudo pronto. A favor de Marrocos, Nilson, sabe o que que joga a favor do Marrocos? Que é, você tem que pensar nisso também. O que, o que, o que, o que jogaria? Tem grana ali, né? Não, obras. Pra fazer uma Copa num país só, com 48 seleções, meu amigo, vai ter que ter muitas empreiteiras, as construtoras, entre outras coisas. Então, e isso, isso tudo... Por isso que, por isso que... Pode falar. Não, por isso que eu tô falando pra você que tem grana. O interesse da FIFA é enorme, que haja muitas construções, que não acabem as construções, que ela seja parceira nessas construções. Então, quer dizer, grana não vai faltar aí também, né? Isso, nós vamos aguardar como é que ficou. É que as investigações do FBI, da Interpol, assustaram muitos trambiqueiros aí. Então, isso também pode jogar a favor dos Estados Unidos. Vamos aguardar pra saber amanhã como é que estão as coisas.